Você vai sofrer, hein? Meu Deus do céu! Sofrer agora! Uma sequência... Devastadora, destruidora de panturrilhas! Isso! Que buio, filho! Vambora! Quero ver! Segura um! Alonga tudo, segura um! Contrae tudo, segura um! Alonga tudo, segura um! Isso! 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 Vem uma paixinha! Isso! Isso! Segura um embaixo! Isso! Um em cima! Isso! Até falhar! Tem que falhar! Tem que falhar! Falhou! Vou dropar, hein? Vai! Mais uma dessa! Quero ver! Está evoluindo! Isso! Desce! Sobe! Desce! Alonga tudo mesmo! Tudo! Sobe tudo! De novo! De novo! Boa! Agora! Direto! Desce direto! Vai! Direto! Isso! Direto! Alonga bem! Isso! Direto! Bora campeão! Direto! Direto! Agora regacha! Vai! 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 Isso! Vai! Atrás! Isso! Vai! Direto! Direto! Vambora campeão! Agora aqui! Apoia aí! Vai! Vambora! Direto! Isso! Tenta mais! Vai! 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 Nossa senhora! Bele quei! Tu é ou até minha! É! Que homem! É, cara! Amém. 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 Tá maluco queimou muito isso daí. Isso, direto. Boa. Dá mais, dá mais. Bora. Nossa senhora. Isso, baixa no chão que dá uma... Uma aliviada. Não, quanto ele é horrível. Agora vai crescer. Agora vai sair. Toma água, porque tá difícil. Daqui a três meses, vocês virão. Abata todo. Deixa o tamanho, olha o tamanho agora, olha o tamanho. Fica aí assim. Campeonha, quero ver campeonha. Contrai tudo, segura um. Isso, alonga tudo, segura um. Ótimo. Isso, campeonha. Vambora. Muito bom. Deixa arder. Deixa arder. Isso. Isso. Contrai. Agora direto, vai. Direto. Curtinho. Curtinho. Isso aí. Isso aí. Vai. Falhou, né? Agora aqui, ó. Senta aqui. Isso. Essa é brava. Costura. Boa. Alonga tudo. Contrai tudo. Isso. Um embaixo, um em cima. Isso. Vambora. Dói demais, vocês. Dói demais. Direto, vai. Isso. Direto. 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 Vai, curtinho. Isso. Isso. Rouba, rouba. Boa. Mesma coisa agora. Vamos na parede. Apoia aí. Isso. Quero ver. Esculacha. Isso. Direto. Vambora, campeão. Direto. 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 Vambora. Guerra, minha filha. Guerrinha. Guerra. Força na perna à frente. Vambora. Nunca se esqueçam, hein? A força é aqui, ó. Nessa perna aqui, ó. Isso. A de trás, só tá com o apoio. Vambora, campeão. Isso. Anterior, posterior, bumbum. Isso. Dá mais. Dá mais. Vambora, campeão. Dá mais. Vambora. Ok. Agora aqui. Desce tudo. Quero ver. Isso. 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 Boa. 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 Deixa a ver. Deixa a ver. Deixa a ver. Boa. Construí tudo. Boa. Vambora. Vamos construir tudo. Mais uma. Descansou 20 segundos. Vai tocar de perna. Isso aí. Força aqui. Vai. Ativa tudo. Anterior. Posterior. Bumbum. Aqui, ó. Glúteos. Adutores. Vambora, campeão. Dá mais. Dá mais. Sobe. Sobe. Vambora, campeão. Vambora. Sobe. Sobe. Aqui agora. Isso. Sobe. Isso. Vai, campeão. Vai. Vai, campeão. Vai, campeão. Vai, campeão. Vambora. Vambora. Boa. Muito boa. Docto. Docto docto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.